anos. Representantes de São Paulo e Curitiba participaram de uma audiência pública na subcomissão que acompanha os preparativos para a Copa de 2014. Eles disseram que há tempo para concluir as obras de construção dos estádios, mas reconheceram que a chuva pode atrapalhar. Não está definido se São Paulo sediará a abertura da Copa de 2014. Faltando 37 meses para o evento, a obra do estádio de Taquera ainda não começou. O coordenador de planejamento do Estado afirma que é possível construir em 30 meses, mas não descartou atrasos. Evidentemente, a gente sabe que um cronograma de obra tem algumas supervivências no tempo que podem atrasar ou adiantar. Imagino que se pegar um período, como pegamos alguns anos, de chuva intenso, nós podemos ter um cronograma que vai começar nos preocupar. O senador Aluísio Nunes está confiante. Nós já temos a Fórmula 1, já temos a Fórmula Indy, a própria Parada Gay, que é um enorme evento internacional. Isso vai também trazer um benefício, porque as infraestruturas que já estão sendo construídas e que já foram construídas, sobretudo na área do transporte urbano, mobilidade urbana, vão ficar como um legado permanente para a cidade e para a região metropolitana. O estádio será utilizado pelo Corinthians e custará 650 milhões de reais. 400 milhões serão financiados pelo BNDES. Em Curitiba, também será construído um estádio privado. Os investimentos de 90 milhões de reais serão realizados no Clube Atlético Paranaense. Mas, assim como em São Paulo, a execução das obras ainda não começou. Temos agora a finalização do projeto e, imediatamente, a contratação da construtora para obedecer esse cronograma que lhe falei há pouco, de 18 meses de obra e dentro dessa ideia que estamos trabalhando. Torcemos para que o clima nos ajude e que não temos nenhuma outra intercorrência e as obras seguirão dentro do prazo previsto. O senador Blairo Maggi disse que em grandes empreendimentos é normal haver atrasos e que a subcomissão da Copa no Senado pode contribuir para resolver problemas nos cronogramas. Fazer a interlocução junto com o governo federal, junto com a Caixa Econômica. A gente sabe da burocracia, da debora que é, da enrolação. E um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. E nós estamos aqui para ouvi-los e fazer as intervenções necessárias políticas.